Vamos lá! E a Polícia Militar Rodoviária começou hoje a Operação Independência para coibir acidentes durante o feriado prolongado. Bem, no principal terminal rodoviário de BH, que é a rodoviária, a expectativa é de 97 mil passageiros passar por lá. Que coisa, hein? Teve gente que deixou para comprar a passagem na última hora. Aí não dá. Dançou. Vamos ver. Pela manhã, o movimento na rodoviária ainda era tímido. Apesar disso, teve quem deixou para comprar passagem na última hora e passou aperto. Eliana saiu de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e desembarcou em Belo Horizonte para pegar outro ônibus até o Mato Grosso, onde o namorado mora. Há quanto tempo você vê o namorado? Seis meses só. Está com muita saudade? Bastante, né? E a expectativa agora? Você acha que aqui nessa empresa você vai conseguir? Tomara, né? Senão vou ter que ficar aqui até... Acho que amanhã, a moça falou que hoje não tem mais passagem. Ela atentou em três empresas. Está lotado. O que você vai fazer? Ah, não sei. Tem que ficar por aqui, né? Está um pouco desesperada, aflita? Um pouco, né? Porque eu não sou daqui, aí complica. Vou ver, vou nesse outro guichê. Vou pulando de cidade até chegar. Quem conseguiu comprar o bilhete comemorou. Deu certo, né, Unidia? Certinho. É? Vai curtir o feriadão com a família? Claro. Que bom que deu certo. Boa viagem para você, viu? A expectativa é de que 97 mil pessoas embarquem ou desembarquem aqui até a próxima quarta-feira. Um aumento de 49% em relação ao mesmo feriado do ano passado. Mas uma queda de 31% em comparação com 2019, quando não havia pandemia. Marta estava até emocionada. Faz quatro anos que ela não vê uma das filhas que mora em Viçosa, no interior de Minas. Vai matar a saudade e conhecer a neta caçula. Por que a senhora não conseguiu ir antes? Ah, falta assim, como se diz, né? Com essa epidemia, né? Desempregada, né? Mas Deus deu força para a gente conseguir agora ir, né? A viagem, então, estava sendo muito esperada? É demais, demais. Só falando pelo WhatsApp, né? Facebook, esse trem. Pessoalmente é outra coisa? É, nossa, emoção demais. O coração está batendo forte, hein? Demais. Passageiros não podem se descuidar. O álcool em gel está disponível em vários pontos do terminal rodoviário. O distanciamento entre as cadeiras é obrigatório, assim como o uso de máscara durante toda a viagem. A Polícia Militar Rodoviária também deu início à Operação Independência, que só vai terminar ao meio-dia da quarta-feira. 1.150 policiais vão estar posicionados nas rodovias estaduais com o objetivo de evitar acidentes. Evitar realmente que pessoas sejam lesionadas, que as vidas sejam perdidas nas rodovias do estado de Minas Gerais. Estaremos utilizando o etilômetro para evitar que pessoas embriagadas, pessoas que utilizaram o álcool, transitem nas nossas rodovias. Ele diz que a atenção deve ser redobrada na MG 050, na saída para o sul de Minas, e também na MG C135, no norte do estado. A MG 050 tem uma grande quantidade de acidentes com vítimas. E a MG C135, que vai para o norte de Minas, ela tem grande quantidade de motos registrados, porque é uma rodovia que não é duplicada. E acontece grande quantidade de colisões frontais, justamente nas ultrapassagens. Ou quando o motorista está cansado, acaba dormindo no volante e bate frontalmente com outro veículo que vem em direção contrária. E na maioria das vezes, nós temos vítimas fatais nesses acidentes. Richard conhece bem a MG C135. Ele faz o trajeto BH Corinto e conta que vê muita imprudência na rodovia. Se ultrapassa na faixa contínua, na curva, na ponte, muita irresponsabilidade. Por isso, nós temos as fatalidades. Cada um fazer sua parte com consciência, é mínima a tragédia. Com prudência e responsabilidade, vai ser possível aproveitar o feriado com um alto astral. Para São Paulo, interior. Mojiguassu, para a casa de minha irmã, interior de São Paulo. Está animadíssima. Muito, muito. Com a graça de Deus. Já estou vacinada as duas doses. Graças a Deus.